Vocês sabiam que existe um lugar lindo onde as ruas são de ouro e todos nós iremos morar lá? Há um lugar onde as ruas são de ouro Há um lugar onde o pecado não vai entrar Lá estouram os remidos pelo sangue E aqueles que em santidade andam Esse lugar é o céu, esse lugar é o céu Esse lugar é o céu, é lá que eu vou morar Esse lugar é o céu, esse lugar é o céu Esse lugar é o céu, é lá que eu vou morar Quem vai orar? Eu vou! E jejuar? Eu vou! Quem vai ler a Bíblia? Eu vou! Vamos obedecer! Quem vai orar? Eu vou! Quem vai jejuar? Eu vou! Quem vai ler a Bíblia? Eu vou! Vou obedecer! Há um lugar onde as ruas são de ouro Há um lugar onde o pecado não vai entrar Lá estarão os remidos pelo sangue E aqueles que em santidade andam É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador Quero saber quem vai pro céu? Eu vou! Quem vai brincar lá? Eu vou! Quem vai abraçar Jesus? Eu vou! Então vamos adorar! Há um lugar onde as ruas são de ouro Há um lugar onde o pecado não vai entrar Lá estarão os remidos pelo sangue E aqueles que em santidade andam É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Morar com Jesus, o meu Salvador Pro céu!